Primeiramente, a gente vai usar dois cones para estar fazendo alguns exercícios de coordenação. Não precisa ser necessariamente cones, você pode colocar alguns outros objetos, garrafas ou algo do gênero, tá bom? A gente vai fazer exercício de coordenação conciliando os braços e as pernas. Primeiro, alternado. Vai de frente e volta de costas. Com a mesma dinâmica, a gente vai estar fazendo cruzando o braço. Vai de frente e deslocamento de costas. Da mesma dinâmica, agora girando os braços para frente. Coordenando o braço e perna e volta deslocando de costas. Mesma coisa, girando os braços para trás. Agora a gente vai estar fazendo alguns exercícios com a bola. Primeiramente, a gente vai fazer o controle de bola utilizando só os antebraços. Braço direito e braço esquerdo. Agora, a gente vai estar utilizando a ponta dos dedos, sempre alternando. Direito e esquerdo. Agora a gente vai tentar juntar os dois, dificultar um pouquinho mais. Se você estiver tendo alguma dificuldade para ter o controle de bola, a gente pode estar colocando um pingo para deixar um pouquinho mais fácil. Deixa aqui cá e aí faz os movimentos para estar fazendo o controle, ok? Para dar sequência, a gente vai estar fazendo os exercícios com toque e manchete. A gente vai começar com o toque, domina, toca e segura. Lancei, domina, toca e segura. Vamos partir agora o mesmo fundamento com a manchete. Lancei, domina, manchete e segura. Agora vamos tentar juntar os dois exercícios. E segura. Se você conseguir fazer direto sem segurar, pode fazer, ok? Se você tiver uma parede fácil na sua casa para estar treinando, você pode estar utilizando ela para fazer o toque e a manchete. Para ela voltar para você, para você fazer a manchete e o toque. Bom treinamento, até a próxima. Bom treinamento, até a próxima.